Então, porque a técnica comercial de venda, ela coloca uma pressão no cara que está comprando, né? Tipo, compra hoje que tem um desconto, né? Os vários gatilhos, convida seu amigo, não sei o que, isso e aquilo. Esses gatilhos, você vai querer começar amanhã ou semana que vem, já para dar essa sensação de começar. Então, essas técnicas funcionam, porque colocam pressão no comprador, elas funcionam praticamente muito baixo. Se você vai querer comprar uma caneta, até para não ouvir mais a minha voz, sim, tudo bem, eu vou comprar. Agora, se você vai querer comprar um computador ou um serviço de consultoria, um serviço complexo, você não vai cair nessa. E eu acho que usar essas técnicas se torna, às vezes, pode se tornar até ofensivo e inteligente da outra pessoa. E também, porque quando você está vendendo um serviço complexo, o seu trabalho não termina na hora da venda. Você precisa garantir que a pessoa compre, goste e fique confiante depois. Então, esses gatilhos não funcionam, vai muito para o lugar que você falou, pessoal, eu vou ter que fazer uma venda consultiva. E essa venda consultiva é, eu quero analisar a sua situação, quero entender quais são os seus problemas. E essas aqui são as minhas soluções. Elas atendem os seus problemas? Sim, vamos conversar para mais um pouco. Não atendem os seus problemas? Tudo bem. Não atendem os seus problemas. Não atendem os seus problemas.